E agora sim, vamos lá! Bola rolando! Começa o jogo! América e Atlético começam a decisão do Campeonato Mineiro 2012. O América jogando com o seu uniforme tradicional, com listras em preto e verde, e o Atlético jogando de camisas e calções brancos. Linha de trás, tocou ali para o Serginho, na linha de fundo, fez o cruzamento, era para o André e passou pela bola! Richarlison. O Atlético tenta o contra-ataque, Richarlison que está na lateral esquerda, foi lá para a direita, iniciou a jogada com o Hever. Bernardo está aberto, o passo é para o Guilherme, recebeu o Guilherme, tocou atrás para o Hever, pode pintar o gol, bateu firme, Neneca! Reflexo do Neneca, chute do Hever, outra grande chance do Atlético. Guilherme, vai pelo meio, parou, girou, esperto, foi inteligente o Guilherme, tocou para o Bernardo, olha o Serginho pedir a bola na área, Bernardo em meio, e a bola subiu, subiu, passou muito perto, hein? A tendência é o Serginho levantar a bola para a área. Vem a cobrança, tentativa de desvio, toque do André de cabeça, Neneca! Rodriguinho, agora a defesa do Atlético está aberta, hein? Está aberta, o América tenta aproveitar. Olha o espaço que tem o Moisés, vai pegar dali, de fora da área, Giovani! Bate na bola, Rafael Marques, zagueiro atleticano, mandou na frente para o André, de primeiro o Guilherme para o Bernardo, vai para cima o Bernardo, pedalou na frente do Everton Luiz, tenta bater a bola, explodiu no Everton Luiz e saiu! Remisso lateral já cobrado. Guilherme, vai pelo meio, olha a enfiada de bola do Guilherme, na frente para o Marcos Rocha, para o meio da área, chega para tirar o Gabriel por baixo! Olha aí o Guilherme de novo, outra vez armando, ele vai para cima, com o corpo protegeu, bateu de fora da área! O Neneca ficou olhando, ensaiou ali um golpe de vista. Alessandro atrás, Rodriguinho, arbitragem marcando a falta, falta para o América, Rodrigo Heffner na bola, bateu firme, Giovani tenta espalmar, Alessandro para o meio da área, tentou a bicicleta com o Alessandro, Everton Luiz quase chegou! Vem a cobrança, com curva, bola passou pelo goleiro, top de cabeça, bola saindo pela linha de fundo, é novo escanteio! Ficou vendido, totalmente vendido, o goleiro Giovani, foi tirar praticamente na trave o Serginho! Guilherme contra o Everton Luiz, lá vai o Guilherme, espera todo mundo chegar na área, ainda o Guilherme, na jogada individual, na direita, bateu forte, Neneca segurou! Guilherme com confiança, foi para cima, o América saiu jogando errado, Mancini, evitou a saída, está valendo, ainda o Mancini, entrou na área, boa jogada, bateu com pouco ângulo, Neneca de novo! A cobrança com o pé direito, a bola saiu, vai para a cobrança o time do Galo com o Mancini, bateu firme, Neneca! Caiu e mandou para escanteio! Boa cobrança do Mancini, boa defesa do Neneca, o Richardson sai para a entrada do Cearense. O América está pensando em mexer também, Maíra? Depois do lance, né, Rodinho? Vamos ver esse escanteio a ser cobrado pelo Mancini. Joga para a área, o Dizinho, André, gol! André, 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 do Atlético! Com 35 minutos, segundo tempo, Mancini pegou a falta, a bola foi desviada, e o André, artilheiro de um toque só, estava lá na área, para escorar para o gol, fora do alcance do Neneca. Um para o Atlético, zero para o Atlético, zero para o América, André, arriscou de fora da área, a bola saiu à esquerda do goleiro Neneca. O Atlético que está brigando pelo 41º título no estadual. Fábio Júnior, girou sempre perigoso, bateu! A bola para fora! A bola bateu no Romão e saiu, a impressão é que o Romão tirou o gol do Fábio Júnior. Olha lá, o chute do Fábio Júnior, a bola passou pelo goleiro. Veja aí, para o outro ângulo, Fábio Júnior dominou, girou, fez uma boa jogada. Outra cobrança de escanteio, mal cobrado, né, a bola foi para fora, 48 minutos. O assistente está dando escanteio de novo, Rogério. O Daivet, alega um desvio ali. O Serginho não gostou da marcação, não. Está lá furioso, reclamando, deu uma bronca no assistente. Vem a bola por cima, tentativa do desvio, Fábio Júnior na área, a bola rolou, pique na área. Gol! Bruno Beneghel, do América! Aos 48 minutos do primeiro tempo, o América deixa tudo igual. Bruno Beneghel sai do banco para empatar o jogo. Torcedor do América está comemorando. Jogadores do Atlético reclamaram com bandeirinha que marcou o escanteio. Olha aí, todo mundo na área. E o Bruno Beneghel, por baixo, tocou com o pé direito para mandar para o gol. O chute do Fábio Júnior. O Bruno Beneghel ajeitou o corpo e deixou tudo igual no minuto final do jogo. Um para o América. Um para o Atlético. E o árbitro apita pela última vez. Um para o América. Gol de Bruno Beneghel. Um para o Atlético. Gol do André. Olha, acho que quem vê a televisão vai ver que a bola bateu na trave. Eu estava parado no momento que ela veio, encolhia a minha perna ainda. E se ela batesse na minha perna, ela não sairia à distância que ela saiu de mim. Então vocês há de ver que a bola bateu na trave.